O projeto tem o objetivo de atuar na prevenção e no enfrentamento aos atos de corrupção mediante a mobilização de membros, ação articulada em rede, proximidade com a sociedade, com a repatriação de recursos desviados de maneira ilícita, enfim, uma ação grande, articulada, conjunta, com todos os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós já temos mais de 40 ações de improbidade propostas, dezenas de procedimentos administrativos instaurados e prefeitos já ex-gestores declarados inelegíveis com base em ações de improbidade pautadas nessa campanha institucional. Então, toda essa gama de valores que conseguimos evitar que fossem desviados e outros que conseguimos que fossem repatriados, reverte em favor da sociedade, em formas de políticas públicas, em forma de mais educação, mais saúde, enfim. O projeto é fruto desse trabalho integrado de membros, servidores, promotores e procuradores de justiça imbuídos nesse objetivo comum de enfrentar, de prevenir, de combater esse mal, essa chaga, esse cupim que corrói a nossa República e que tanto mal traz ao povo brasileiro para que a criança, desde pequena, ela aprenda que a responsabilidade de um país melhor, de uma sociedade melhor, passa também pela conduta individual de cada um de nós.